Música Letícia, briga com o sono dela pra não dormir. O rosto, ficar acordada. O cérebro e eu trabalhar junto. Deixa eu ligar o computador. Estou muito cansada. Estou realmente perto do esgotamento. Música Hora da escolha do mer. Olhamos o chororô do bem. Vamos voltar quantas vezes for necessário para o quarto dela, naquele método de 3 em 3 minutos, enfim, para ela acostumar que o quarto dela é para ela dormir. Vem. O papai não está brincando. Música 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 Música